Olá, meu nome é Ana Cláudia e eu sou o Lácio Viajando com Papel e Tinta E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um unboxing da caixinha do Scoop do mês de Março Então, vamos começar? O tema do mês é sobrevivência e vamos ver o que veio dentro da caixinha E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu amei os itens, já estava querendo uma luminária dessa faz muito tempo Então é isso, espero que vocês tenham gostado Beijos e até a próxima, tchau!